Olá, eu sou a Cíntia, conselheira tutelar do município de Barão de Cocais. E hoje quero convidar você para estar participando da campanha Faça Bonito. Vem com o conselho e este ano, graças a Deus, com a flexibilidade da pandemia, vamos poder abrangir essa campanha com os distritos Corvo da Onça, Cocais, para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho e saber que as crianças e adolescentes têm primazia de direitos. Infelizmente, a violência sexual tem crescido muito. Este ano nós já entregamos o relatório trimestral, ou seja, de janeiro até o dia 30 de março foram 300 atendimentos, 300 violações. Então vem com o conselho, antes de criticar, entre na nossa página, procure conhecer as leis, as demandas, o que realmente o órgão faz, porque a criança e o adolescente têm primazia de direitos, ela tem o direito de ser defendida, ela tem o direito de ser respeitada. Vem com o conselho nessa campanha com a gente também. Bora lá?